É uma vitória sim, dizer que é um motivo de muita alegria estar aqui em São Fernando, na minha cidade, onde meu marido foi prefeito por dois mandatos e ele que se preocupou tanto com a falta da água de São Fernando, a escassez de água, que inclusive no mandato dele ele construiu cinco reservatórios, contando com três barragens submersas. Isso era muito preocupante e aí amenizou mais ou menos a situação de água e ele falava muito nessa barragem de Oiticica, que é a barragem de Ferreira de Souza. Então eu fico feliz de hoje estar aqui na minha terra e vendo chegar ao final de uma obra tão importante para todos nós, é a riqueza que nós precisamos, é um bem coletivo, que tanto a gente aqui do Ceridó, que tanto sofria por falta de água e hoje a gente está vendo aí a conclusão. E ainda mais estar aqui nesse momento de ordem de serviço da Agrovílio, que são 24 casas, que vão atender aí 24 famílias de trabalhadores rurais, que não querem sair das suas comunidades, querem permanecer na sua terrinha. E graças a Deus hoje estamos vendo aí, chegando quase ao final, na conclusão da barragem, isso é uma grande vitória para a gente. Hoje é a ordem de serviço, a senhora vai acompanhar todo o desenrolar da obra? Sim, a gente está sempre acompanhando, a gente tem o pedido do prefeito, dos vereadores, em relação ao projeto de reaproveitamento das águas. Como a gente sabe, muita gente fala assim, a barragem, quando chegar a barragem de Oiticica, vai ser uma riqueza para sofrer, mas a gente tem que ter projetos de reaproveitamento das águas para que sejam desenvolvidas as atividades, que possa a economia melhorar, que possa ter fonte de renda para essas famílias que tanto sofrem na zona rural. Nesta quarta-feira vinda, a senhora vai estar na cidade de Caicó. Qual o objetivo? Qual vai ser a pauta? Sim, quarta-feira amanhã, vou estar lá em Caicó, falar com o juiz Luiz Cândido, sobre os recursos que tem da justiça, e para lutar, para ver se eu consigo, se a gente consegue recursos para a reforma da Delegacia da Mulher. É uma luta já desde o início do mandato que eu venho lutando, ao governo do Estado, fui a Brasília, não tenho nada concreto, e aí eu fiquei sabendo que a justiça tem esses recursos sobrando, e vou falar com o juiz que também eles estão interessados em atender, no caso, a reforma da Delegacia da Mulher de Caicó. Melhorar as estruturas para que as mulheres sejam atendidas de forma mais adequada? É, a Delegacia realmente, ela desde 2017 que não funciona, que teve um incêndio lá por vândalos, né, e ela hoje funciona na Central do Cidadão, que é um lugar inadequado. Já falei isso para a governadora, para a secretária, já falei para todo mundo. Eu que ouvi a delegada que saiu até de Caicó, a Luana Vidal, né, acho que ela nem está lá mais, e eu conversando com ela, ela falava, ó, deputada, não é adequado aqui, porque aqui tem muito movimento, são muita gente, e uma certa vez, né, uma mulher agredida veio aqui denunciar, e chegando aqui passou pelo parceiro dela, né, no caso, o agressor. Então, não é confortável, tem que ter o local da mulher, né, a Delegacia, e é isso, é uma cobrança grande. Eu estou aqui na luta, não vou desistir, vou lutar até a gente conseguir. Está no orçamento lá, reforma, acho que 430 e pouco milhões, e como esse ano eu não tenho recurso, não tenho emendas, né, o primeiro ano de mandato, então eu estou nessa luta, mas vamos conseguir, se Deus quiser. Obrigado.